Ontem, meu primo me visitou E não voltou, e não voltou Me abraçou, sorriso largo Voz fina, cheiro de cigarro Olhos claros, anel de prata Luzando metálica Não tenho medo do escuro Não tenho medo do escuro Não tenho medo do escuro Não me segurou Me falou Moleque, teu cabelo tá demais Não corta a mão